Bom dia, sexto anual. We're going to start our English class this morning. Today it's April, 2030. Tem gente chegando ainda na nossa sala, a gente vai incluindo quem vai chegando. No problem, ok? And we're going to study today, talk about some points that we learned last class. Vamos falar algumas coisas que a gente aprendeu então na aula passada, ok? A aula passada a gente começou a Unit 4. Quem estava presente aí na online class e lembra? We talked about kinds of house, kinds of home. Falamos um pouquinho o vocabulário sobre tipos de casa. Essa foi a parte do vocabulary que a gente teve. Tipos de moradia, a gente conversou, fez as primeiras páginas juntos. E aí, que nem a gente estava conversando na outra aula. Nesse formato online, um pouquinho a gente trabalha aqui. Na videoaula e um pouco vai no roteiro de estudo para que a gente consiga fazer esse conteúdo caminhar. Ok, galera? Então, a página número 32 e 33 a gente fez junto à aula passada, certo? A parte de Reading Activity, lá na 34 e 35, vocês vão encontrar ela no roteiro de estudo semana 4, para quem já fez ou está fazendo, assim como o artigo de audio files, aquele do listening que a gente faz. Ele também vai estar no roteiro de estudo explicadinho, step by step, passo a passo, o que deve ser feito. Ok? Então, essa parte a gente vai deixando para o roteiro de estudo para focar aqui no vocabulary e na grammar. Vamos focar, então, no vocabulário e na gramática. Ok, galera? Vou fazer um pedido especial. Tentei entrar na sala de aula no horário, tá? Para não perder coisa aqui, ó. Time flies. O tempo voa e a gente tem que remir esse tempo, ok? E aí, teacher? O que mais que a gente viu na aula passada? Para quem não estava ou está perdido. Além do vocabulary related to home and house, we talked about the language arena, the grammar point, WA de questions. Então, a gente começou também a falar sobre as questões, perguntas, palavrinhas em inglês que nós usamos para fazer questão, para fazer pergunta. E a gente chama essas palavrinhas aqui, ó. Bora lá lembrar dela. Já vou te responder daqui a pouco, Monique. A gente chama essas palavras que a gente viu na aula passada de WAGua question. A teacher passou isso na aula passada online. Eu acredito que alguém da coordenação, ou a Gabi ou a Isabel, postaram no grupo de vocês o slide sobre as WAGua questions. A gente fez alguns exercícios juntos, lembra? Então, ó, só para a gente rever rapidão aqui. Eu tinha essa questão aqui. What, ok? Quem que lembra qual que é o significado dessa palavrinha e para que ela serve? Pode digitar lá no chat aí, para a gente fazer um trabalho conjunto, todo mundo participando. Nicolas, é aula, tá, meu querido? Presta atenção. Ok. Lá no chat, vamos ver quem está participando comigo aqui. Monique tem uma dúvida, tá? No final da aula eu vou tirar dúvidas. Eu quero saber... Aí, Matheus, mandou bem. Matheus e Maria Eduarda. Os dois estão certos, galera. Pode ser o quê ou pode ser qual, ok? Então, pode ser o quê ou qual. Muito bem. Aí, eu tenho outra aqui, ó. Outra palavrinha. Who. Ok? Eu escrevo W-H-O, mas eu falo who. Então, o quê ou qual, geralmente eu pergunto sobre objetos, sobre coisas vagas, ok? E aí, eu tenho essa daqui agora, who. Quem lembra qual que é o who? E quando eu uso essa question word, do you remember sexto ano, vocês lembram? Então, o who, que question word é essa? E quando eu uso essa question word? Vai lá, puxa da memória. Quem fez o roteiro de estudo? Também tinha alguma coisa? Aí, Rebeca mandou. Eu uso pra pessoa. E a palavra, ela quer dizer quem. Ô, Jesus, tirei daqui. Peraí, vamos ajeitar aqui. Essa palavrinha quer dizer quem, ok? Por exemplo, who is your English teacher? My English teacher is Sabrina. Então, eu tô falando de uma pessoa, da teacher Sabrina. E eu usei a palavra who, ok? Muito bem. Bora pra outra lá, então. Mais uma question word que a gente aprendeu a aula passada. Teacher, o que você tá fazendo? Cheguei agora. Tô fazendo uma review rapidão da aula passada, tá? Do ponto gramatical. Tem a question word where, galera. Quem lembra, manda lá no chat. Tá travando, parece um robô. É a internet que tá ruim, ok? Quando tá travando. Bora lá, quem vai me ajudar? Where? Where? O que que eu tô querendo saber? O que significa? Lucas mandou. Olha lá que legal. É onde? Então, é a questão. É a pergunta. Onde? Teacher, eu não estava a aula passada. Olha lá. Copia aí. Manda bala. Então, eu estou querendo saber sobre um lugar. Lá na resposta falou. I study at colégio evangélico. Então, eu sei que eu vou usar a pergunta where. Aonde? Where do you study? Ok? E mais uma aqui que a gente viu na aula passada que é when. Quem lembra dessa daqui? O que que ela significa? Ok? Olha lá o Matheus. Tempo, quando, é, we, ok. Beleza. Tempo, Maria Eduarda. When. É pra tratar sobre tempo. É isso aí. Beleza. E o que que ela significa? Essa questão. A gente usa ela pra falar sobre tempo. Então, eu tô falando sobre month, sobre day, sobre year. Tô falando sobre mês, dia ou ano. Eu vou usar ela. E o que que ela significa? Alguém lembra? O que que significa when? Então, eu já sei aqui, ó. Maria me ajudou. Tô falando sobre tempo. Ok? Dia, hora, mês, ano. Ok? E o que que ela significa? Nobody. Bora lá. Sexto ano. Cri, cri. Nobody. Quando, pessoal? Quando? Então, se a Tietchan quer saber, when is your birthday, ó, quando é o seu aniversário? Ok? Aí, ó, chegou agora o olá, que eu não sei quem que é, tem que renomear lá, Tietchan abriu pra você mudar o seu nome, tem que usar o nome normal, tá? É quando? É isso aí, galera. Beleza. Isso aí foi uma breve revisão da nossa aula passada pra quem não estava com a gente, ok? E hoje, ó, vamos seguir em frente, porque atrás vem gente e a gente tem coisa pra ver. Beleza. Então, isso aqui era referente à semana 4, e a gente falou sobre Roma, e ponto gramatical era question word, ok? E hoje? O que que nós vamos falar? Today, people, we gonna start talking about, é o Pedro. Então, muda lá, Pedro, o seu nome, por favor, tá? Em olá, você vai, clica nos três pontinhos, rename, renomear e coloca Pedro, ok? E tem que abrir aí a câmera de quem tá sem, combinado? Beleza, galera. Let's open our books, ok? Please, open our books. Page number 40, ok? Página 40, we gonna start the capture number 5. Vamos lá começar a unidade 5, ok? So, I'm gonna share my screen with you. Então, a gente vai interagir hoje por meio do chat. E se no final da aula você tiver alguma dúvida, pergunta, você pode, eu vou abrir o microfone no final, ok? Ok, guys, I have here the theme of our class school. Olha lá, a gente vai falar sobre escola hoje, ok? Let me follow with my marker here. We have some pictures related to school. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ok? So, the question 1 asks us, vamos lá na questão 1. Look at the picture, what do they represent? So, look, olha lá pras figuras, what do they represent? O que será que elas representam, ok? Manda lá no chat, o que vocês acham que elas representam, ok? Bora lá, let's do it together, let's participate. Quem quiser responder, vai digitar no chat, o que que você acha que essas figuras representam, ok? I have uma escola, many schools, ok? So, they represent, they represent schools, ok? So, all of them represent schools. Manda bala lá, ó. They represent, por que tá usando they, teacher? Porque eu tô falando das figuras, elas, né? They represent schools. Não é uma só, tem mais do que uma, ok? They represent schools. Ok, read the captions. What do you know about this place? Answer in question. Ok, galera, então eu tenho várias escolas. Essas escolas são no mesmo lugar? Elas são do mesmo país? Dá uma olhadinha ali na legenda dessas fotos. O que que elas estão falando, ok? E aí a pergunta 2, ela fala assim, ó. What do you know about this place? O que que vocês sabem sobre esses lugares, ó? Na questão 2, vocês podem responder em português, ó. Answer in Portuguese. Ok, dá uma olhada. A gente tá sempre falando do mesmo lugar? Essas fotos são dos mesmos países? Vocês conhecem alguma coisa desses países? Ok? Essa pode responder em português, galera. Pode mandar aí em português. Aí o Pedro colocou não, a Giovana também não. Não são do mesmo lugar. Beleza. E esses lugares aqui, algum desses países ou lugares mencionados, vocês conhecem? Já ouviram falar? Ok? Se ouviram falar de algum, vai escrever lá. Sim, eu já ouvi falar desse lugar. Eu sei que lá é assim, assado. Ok? Galera, se vocês prestarem atenção, todas elas são schools. Mas elas são diferentes. Olha lá. Em algumas fotos, as crianças têm mesas bonitas, uniforme bonito. Outras escolas, você vê que as crianças são mais simples, estão sem uniforme, estão de chinelinho. Ok? Olha lá. Em quais países será que são assim? Que região desse país? Tem uma foto ali, ó. Que eu tô falando do Amazon. Tô falando do nosso país, do Brasil. Mas essa região ali, no Rio Amazonas, é uma escola que é um pessoal que é bem humilde. Eles não têm tanta condição. Olha lá. Vai de chinelinho. Ok? Então, a realidade da escola, olha que privilégio que a gente tem. A gente tá tendo aula online, no computador. Que legal. Será que essas crianças que estão lá no Amazonas, estão conseguindo estudar no meio dessa pandemia? Ok? Então, essa questão dois é pessoal. Beleza? Na três. How are the schools in the picture similar to your? Então, ele tá me perguntando how, como. Como será que essas fotos aqui, o quão similares, o quão parecidas elas são com a nossa escola lá, colégio evangélico. Dá uma olhada. Quais delas vocês acham que lembra um pouco a nossa escola? Ok? Aí, essa daí, você pode escrever o número. Se você quiser mandar no chat também, beleza. Tá? É só pra, assim, uma lembrança que você acha que se assemelha a nossa, um pouco mais com a nossa realidade. Pra quem tá com a mão levantada, pessoal, vou pedir pra, se quiser participar, pôr no chat. Mas a pergunta a Tietchan já falou. Vou abrir só no fim da aula, ok? Olha lá, a Gi colocou the fourth, a número quatro, ela acha que é parecida. Alguém colocou five, six. Eu acho também que são as que mais se parecem. Four, five and six. Ok? Very good, guys. Beleza, ó. Turn it to the next page. Aí, a gente vai ter uma outra página aqui, que é a página de número 43. Então, a gente vai pra essa página na sessão Perspectives. Olha lá, a gente tem um big map, um mapa grandão. E ele tá me fazendo essa pergunta aqui. Where? O que ele quer dizer? Where mesmo? Que a gente estudou? Quem que lembra o que que é? Where? Where in the world is each school? Ok? Então, em que lugar do mundo tem cada uma dessas escolas? Ok? Vocês vão procurar aqui no mapa. Quero ver quem é bom em geography, hein? Are you good at geography? Quem que é bom em geography aqui? Por anex. Where your school is approximately. Aproximadamente aí. Nesse mapa. Aonde é que é a nossa escola? Onde vocês acham? Vai fazer um xizinho. Ó, eu vou abrir pra quem quiser pôr o xizinho no mapa. Se rabiscar, eu fecho de novo. Porque eu, ó, já falei. Eu sou a ninja do Zoom. Ninguém passa a perna em mim aqui, não, hein? Então, eu vou abrir pra quem quiser botar o xizinho no mapa. Educadamente. Porque vocês são uma bênção, né? Eu vou abrir pra vocês poderem colocar o xizinho. Onde será que é a nossa escola? Abrir. Quem tiver no computador e quiser colocar. Tem o xizinho amarelo. Que é o iu preto. São os mais certos. Porque a nossa região aqui, galera, no xiz amarelo ou preto. Congratulations quem marcou. É aqui que o Mato Grosso do Sul fica no mapa do Brasil. Um pouco mais pra baixo, tá? Lá em cima seria Amazonas, ok? Então, o preto seria o mais indicado aqui. Ok? Muito bem. Beleza. Feito isso, fechei vocês aqui. Não dá mais pra brincar. E aí, a gente vai pra questão de number three. What do all these schools have in common? Look at the pictures. Ok? Vamos lá ver o que será que essas escolas têm em comum? Olha lá. Eu tenho algumas palavras que eu sei e outra que eu acho que vocês não sabem. Ok? Students. Todo mundo sabe o que é. Book. Todo mundo lembra, né? Aí eu tenho structure. Estrutura, sabe? Estrutura física da escola. Ter cadeira, mesa, essas coisas. Teachers. Todo mundo sabe o que é. Culture. Escreve cultura e mais falar culture. Todo mundo sabe o que é. Desk. Vocês sabem o que é desk? Parece table, mas é pra escola. Alguém sabe? Manda lá no chat pra teacher. Aí eu tenho whiteboard or blackboard, que a gente chama de quadro branco ou quadro negro. E continents. Continents. Ok? Então o que a gente vai fazer aí, galera? A gente vai circle, circular as palavras que vocês acham que todas as suas escolas têm em comum. Ok? Beleza. Não tem problema, tá? É que quando é celular, às vezes a gente risca sem querer. Minha roupa de ninja não trouxe hoje. Ok, pessoal. Então ao invés de eu abrir pra vocês desenharem, eu vou pedir pra vocês digitarem no chat. Então dessas palavrinhas que a teacher falou. Quais todas as escolas que estão na foto, have in common? What do all these schools have in common? Então vocês vão colocar no chat somente as palavras, digitar, que todas têm em comum, tá? O que que é carry? I don't know. Esse com dois y, Nicolas, manda de novo. Students. Isso aí, Maria Eduarda. Todo mundo tem students. Desk. Faltou o D. Maria Eduarda. É desk, Monique. Yes. Carteira. Todas elas têm carteira. Muito bem. Teacher. Yes. Todas elas têm teacher. Congratulations. Anything else? Todo mundo mandando teacher. Tem mais uma lá que faltou, galera. Mais duas palavrinhas ali. Book. Pedro. Book. Excellent. Culture não. Ok, Pedro? A cultura, eles têm, mas cada uma é diferente. A cultura, uma das outras. Ok? E faltou mais um ali. Ah, o Matheus colocou structure. A estrutura é diferente. Uma tem uma estrutura melhorzinha, a outra é mais simples. A estrutura delas não é igual, ok? Ok. Faltou uma lá que todas têm. Onde é que a teacher, ó? Write. Onde será que a teacher escreve lá? Todas as escolas têm isso. Até aqui na virtual a gente tem uma. Ok? Nobody? Three, two, one. White or blackboard, Monique? Yes. Whiteboard, quadro branco, blackboard. Very good. Very good. Let's turn to the next page now, please. Virei a página. Ok, guys. Então, olha lá. This part of the book, que é a atividade de reading, vocês vão encontrar na semana 5 de roteiro de estudo, tá? A teacher explicou bem detalhado o que vocês vão fazer na semana 5 de roteiro de estudo nas páginas de número 42 e 43, combinado? E hoje, que nem a gente conversou no início da aula, nós vamos aproveitar o nosso tempo online para trabalharmos o vocabulary e a grammar, e a gramática, tá? Então, eu passei ali a 44 e 45, que é audio files, é listening. Esse a gente também vai fazer na semana 5, no roteiro de estudo. E hoje, nós vamos tratar sobre a sessão Language Arena, que é a sessão de gramática do nosso livro, ok? Então, eu virei aqui para a sessão Language Arena, ok? Muito bem. So, we are on page number 48, lá na página 48. Look at the pictures and read the captions. Então, eu vou olhar ali as figuras e ler os balõezinhos lá. This is a calendar. Olha lá. This is a calendar. A gente vai fazer com um pêncil aqui, ó. This is a pencil, ok? Only one. Now, I have one pencil and the pencil is far from me, ó. That is a pencil. Então, se eu tenho um pertinho de mim, eu falo This is a pencil, this, ok? Se esse um lápis está longe de mim, I need to say That is a pencil, ok? E lá embaixo, eu tenho These are my classmates. Olha lá, está no plural, é o ar. These are. Eu tenho mais do que um e eles estão perto de mim, os meus colegas. E agora, eu tenho mais do que um também, é o ar. Mas eles estão longe da menina, olha lá. Those are my classmates. Aqueles são os meus colegas de sala, ok? Muito bem, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide e depois a teacher vai mandar para a coordenação e eles vão me enviar no grupo. Esse slide eu quero que vocês copiem depois no caderno também. Dá uma olhada aqui, galera. Então, olha lá. Se eu estou falando sobre algo que está perto de mim no singular, eu vou usar This. This is an apple. Essa é uma maçã. Eu tenho uma maçã ainda, olha lá no singular. Mas ela está far from me, está longe de mim. Aí eu uso That is an apple. Aquela é uma maçã. É uma só ainda, olha. Mas ela está longe de mim. That is an apple, ok? Let's take a look on the plural form. Agora eu tenho three apples, ok? Plural. Então, pertinho da teacher. These are apples. Então, eu mudei para a palavrinha these. Usei o verbo to be are, que é o são ou estão. Apples. E coloquei o apple no plural. Agora, as mesmas maçãs, in the plural. They are far from me. Estão longe de mim. Those are apples. Ok? Aquelas são maçãs. Ok? Então, esse slide a gente vai mandar no grupo e você depois copia legalzão no seu caderno. Combinado? Muito bem. Eu vou assim, só parar um pouquinho o chat que está rolando uma conversa paralela. E aí a gente não consegue prestar atenção na hora da aula, ok? Depois eu abro para vocês. Beleza, galera? So, feito isso, let's go to our book. Voltei lá para o livro. Vamos fazer junto através do chat que agora eu vou abrir para a gente compartilhar. Li aqui os quadrinhos e a gente vê a diferença de these, that, these and those. Complete the sentence with phrases below. Então, a gente vai completar as frases de acordo com o uso correto dos pronomes relativos. Olha lá, eu tenho these, these. That, those. These, those. Ok? Então, olha lá na letra A. We use these e that for singular. Muito bem. A gente usa these e that para falar de singular. Ok. E agora, galera? We use blá, blá, blá for plural. Vou abrir agora o chat. Quais são as duas palavrinhas que eu uso ali para falar do plural? Ok? Quem que lembra quais são as duas palavrinhas, então, que eu vou usar para falar do plural? Vamos colocar aqui para todos poderem participar agora. Está aberto o chat. Então, na letra B. What are the two words that we use to talk about a plural form here? Guys, quem souber, manda aí no nosso chat, please. Então, these e that é para falar do singular. E para o plural, qual será que é? Vamos ver quem prestou atenção no nosso slide lá. These and those, Matheus. Congratulations. Então, anota lá. These, those. Ok? Então, eu vou ter these and those here. Ok? These e those é plural. Combinado? Muito bem. Essa aqui é a letra B. Letter B. Ok? We use blá, blá, blá for things are near us. Nears. Quais são as duas palavras, quer seja no singular ou no plural, que eu uso quando as coisas estão near? Quando elas estão perto de mim? Vamos ver se alguém, além do Matheus, lembra dessa daí. Ok? Quais são as duas que eu uso quando estão perto de mim? Nicolas, eu gostaria de te pedir para você não ficar falando sobre Among Us no meio da aula, tá? A aula está sendo gravada e aí eu vou ter que reportar para a coordenação que você está jogando Among Us ao invés de fazer a aula. Ok? Beleza. Então, tá. Vamos voltar para o que interessa, que agora é a hora de estudar, ok? Things that are near us. Coisas que estão perto de nós. Quais são as duas palavras que eu uso para falar quando estão perto? Olha aqui no exemplo acima. Perto, perto. Uma está certa aqui. Quem é do PTB que não renomeou para a teacher saber quem está falando? É this. Essa é uma correta. Que está pertinho de mim. Essa está certa. Mas está faltando mais uma, que é a do singular, quando está perto. Olha lá no exemplo. Look there, Pedro. Vamos ver quem lembra. This. Muito bem. A mesma pessoa que respondeu ali. Então, para falar de coisas que estão perto de mim, eu vou usar this, esse ou essa, ou this, esses ou essas. Combinado? Muito bem. E ali na letra D. We use for things that are far from us. Olha lá no balãozinho. Quais são as duas palavras que eu uso para falar, quer seja no singular ou no plural, sobre algo que está longe de mim? Quem consegue observar aqui, está longe. Olha o menino e a mocinha apontando para longe. Quais são as duas palavrinhas que a gente usa para falar sobre algo que está longe? Matheus. Matheus. Muito bem, Matheus. Congratulations. We're going to use that and those. Muito bem. Very good. Ok, guys? É isso aí. Congratulations. So, demonstrative pronouns. Então, aqui eu tenho a tabela dos pronomes demonstrativos. Ok? E quando eu uso cada um, olha lá. Essa tabela é muito interessante a gente tê-la no caderno, ok? Para poder estudar. Ok. Let's turn it to the next page. A teacher virou para a próxima página aqui. É o último exercício que a gente vai fazer antes de eu abrir o microfone para tirarmos dúvidas. Read the statements and the circle the correct answer. Vamos fazer pelo chat junto, tá bom? Quem quiser participar e puder, vai ser bem legal. Então, na questão A, tenho três opções. This or those is my school. Eu estou falando sobre a minha escola, é uma só e eu estou pertinho dela. Quais desses pronomes que eu vou usar valendo no nosso chat? É uma só e está pertinho de mim. Circle. Circula lá. Quem souber e manda no chat. This. É isso aí. This. Dois alunos mandaram. O PTB e o Matheus. E a Duda também agora. Então, beleza. Olha lá. Então, this is my school. É uma só e está pertinho de mim. Olha lá. Circulei aqui. Letra B. Look over there. Aí eu tenho essa opção. Look over there. Olha lá. Significa que está longe de mim. That is my teacher on the bus. This is my teacher on the bus. Or that is my teacher on the bus. Qual que você acha que é a alternativa correta? Letra B. Coloca lá B. That. Isso aí, Duda. E alguém que está com o nome Evelyn. That. Então, eu vou circular aqui. That. Ok? Letter C. Você vai colocar a letra C no chat para responder. Come here and have a look. Vem cá e dá uma olhada. O que eu vou usar? Shorts are really cool. Estou falando de uma palavra no plural. E está aqui, pertinho de mim. O que eu vou usar? These, that, those. Ok? Olha lá, Monique e o João. These. Ok? Estou falando dos shorts. Eles estão perto de mim. Então, eu vou usar these. Congratulations, guys. Hoje vocês estão afiados, hein? Letra D. Hello, Trisha. Blá, blá, blá. Are my friends. Joanne and Beck. Ok? These, these or that. These, these or that. São os meus amigos. São os meus amigos. Qual que é a palavra que eu vou utilizar aqui na letra D? Ó, estou falando, Duda. Em plural agora. Are my friends. Qual dessas três palavrinhas da letra D se referem ao no plural? Estou esperando aqui, hein? Mateus. Very good. Ok? So, I have here, these. Esses são os meus amigos, Mateus. Excellent. So, these are my friends. Ok? Letra E, galera. Agora, ó, é uma pergunta. Lembra que em inglês a gente inverte a palavrinha para formar pergunta, ok? Então, com qual pergunta eu vou usar para falar your book on the desk over there? Your book. Um só. Só tem um livro. Seu livro. E onde que está esse livro? On the over. Está longe. Um só longe. What is the correct word here? Manda lá no chat. João Gabriel. Very good. Is that? É isso aí, João. Is that your book? Ok? A teacher quase que circula errado aqui. Is that your book? Very good. Letter F. Hello, everybody! Blá, blá, blá. Your new PE teacher, Mrs. Wilson. Então, eu estou apresentando uma professora, que vai ser a nova professora de educação física, Mrs. Wilson. Ok? Qual dessas palavrinhas que eu vou usar para a professora que acabou de chegar aqui pertinho da gente? Letra F. Manda lá no chat a sua resposta. Duda. Excellent. This. This is your... Ok? Então, bota lá. This. Is. Essa é a sua. This is. Ok? Por que tem um is, teacher? Porque eu estou falando essa é a sua nova professora. Ok? Letra G, de gatinhos e gatinhas. Última lá, galera. I wanted to buy. Eu quero comprar. Blá, blá, blá. Polo shirts. Here. Shirts. Está no plural, galera. Shirts. Tem um S. Here. Aqui. Está pertinho. Qual que é a palavra que eu vou usar? These. These. PTB e a Duda. These. Oh, here. É aqui. É perto de mim. Ok? So. These. Polo. Ok, galera? E é isso. Por hoje nós vamos parar aqui. Então, hoje a gente viu vocabulary related to school. And the grammar points. These, that, these and those. Ok? Eu vou abrir agora o microfone para possíveis dúvidas que vocês têm em relação a roteiro de estudo e também sobre algum ponto gramatical, ok? Então, vamos parar a nossa explicação por aqui agora. Bora. Tchau.